Gente, olha só, terminei mais um vasinho hoje de encomenda, olha só que bonitinhas as cores. As suculentas, temos duas aqui, esse brotinho de jade e essa suculenta aqui. Olha só, um cogumelo roxo. Agora eu vou mostrar o outro pra vocês que eu fiz ontem. Olha esse, pessoal. Com as cores mais fortes. Também muito legal de fazer. Olha só essa aqui. É uma suculenta que parece uma babosa. Decorei com pedrinhas em cima e um cogumelo vermelho. Então tá aí. Esses dois foram o trabalho pra entregar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já, já a minha amiga vai vir buscar. Ela está toda ansiosa. Ela disse que está toda ansiosa pra ver os vasinhos, como ficaram. Então tá aí, pessoal. Quer aprender a fazer um? É muito, muito facinho, viu? E bem, bem relaxante. Deixa nos comentários embaixo. Quem sabe a gente faz uma live. Fazendo nós todas um vasinho juntas. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima. Um beijo no coração. Obrigado.